Olha aí, demorou um pouquinho, mas você tem seu dispositivo aí, já passando as configurações iniciais e prontinho pra você fazer aí a configuração inicial aí. Redmi Note 8 aí com erro de software, nesse vídeo eu vou te ensinar a corrigir esse erro e em qualquer outro aparelho Xiaomi que esteja com erro de software travado ou com software break. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas São Pro, Unlock Tool e outras licenças digitais. E é comum na atualização, principalmente agora que a Xiaomi não deixa mais atualizar o Android do seu dispositivo Xiaomi, ele dá erros aí quando você tenta ou força a atualização ou mesmo quando você vai fazer a atualização via OTA aí. Esse dispositivo aqui, ele apresenta vários erros de software, tá travando, não responde, enfim, ele tá todo desconfigurado aí devido a atualização de software que foi feito. E por isso eu fiz um passo a passo onde eu vou te mostrar uma forma muito prática, muito simples também de você atualizar qualquer dispositivo Xiaomi para correção de erro de software. Mas antes de ir pro vídeo eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos aqui atualizados e práticos, mostrando soluções relacionadas à assistência de smartphone. Por isso se inscreve aqui no canal e deixa o seu like porque assim eu faço mais conteúdos com conteúdo que te ajudou ou que você gostou. Então agora, vamos junto, vamos pro vídeo, resolver soft brick em aparelho Xiaomi. E pra você fazer esse procedimento de resolver soft brick em aparelho Xiaomi, você vai precisar ter a ferramenta instalada Xiaomi Mi Tool. O link vai estar na descrição e não se preocupe porque ela já vai instalar pra você todos os drivers e também ela já vai baixar a ROM ou o firmware exato do seu dispositivo aí. E eu começo então conectando o cabo USB no dispositivo antes de abrir Xiaomi Mi Tool. Conectei, eu vou desligar esse aparelho e vou colocá-lo no modo Recover. Você tem a opção de desligar se ele estiver desligando ou você pode forçar aqui também volume pra cima e power simultâneo. Então eu já vou fazer isso porque a maioria às vezes não deixa desligar. Então volume pra cima e power, você mantém e força o aparelho reiniciar. Reiniciou, apareceu o logo, Redmi, Poco, qualquer um outro, você solta, liga e desliga e mantém o volume pra cima. Aqui com o volume pra baixo, você desce até Connect With Mi Assistente. Nessa opção aí, você confirma com liga e desliga, pra ele entrar no modo Side Deload. Muito bem, aparelho no modo Side Deload, agora vem comigo aqui, vamos abrir Xiaomi Mi Tool. Abrir. Vou chegá-lo aqui pro canto esquerdo, como de costume, pra você visualizar o aparelho aí. Então, aqui, as opções que você precisa ler e aceitar, você aceita. Já instala, como eu te disse, os drivers aqui pra você. Escolha um método, por exemplo, meu aparelho tá ligando normalmente, você atualiza por aqui, mas no nosso caso, nós vamos atualizar pelo método, pelo modo Side Deload, que não é o Fast Boot, mas nós vamos escolher aqui esse método. Ok, você entende. Ok. Ele tenta encontrar o dispositivo, ó, encontrou. Side Deload, é um Redmi Note 8, ele tem processador Qualcomm aí, e aqui você manda selecionar. Então, ele achou, você seleciona. E aqui, muito importante aqui agora, ele te dá uma informação na tela, se aparece uma determinada mensagem, aqui você vai clicar em não. Extremamente importante aqui, porque senão ele vai abrir uma lista pra você escolher. Então, você clica em não. E ele já começa a buscar, olha aí, ele buscou uma ROM e já tá achando, ó. Ele já tá, na verdade, atualizando o dispositivo, mas ele baixa e instala essa ROM, esse firmware pra você aí. Interessante que ele mantém guardado aí, os que você baixou, porque eu já baixei anteriormente essa ROM aí, deixei pra adiantar o procedimento, ó. Instalando a ROM. Todo o processo acontece na tela do aparelho e também aí no programa Xiaomi 2. Atualização e andamento, é muito importante lembrar que esse aparelho está com o bootloader bloqueado. Eu não te disse inicialmente, mas bootloader bloqueado aqui. Olha aí, o aparelho reiniciando e aqui, installation complete, successful. Observe aqui, ó, bootloader bloqueado, ele não mostra um cadeadinho aberto. Então, esse aparelho está com o bootloader bloqueado e você pode fazer em dispositivos com o bootloader bloqueado, sim. Installation complete, successful, aqui no programa e o aparelho reiniciando aí. Vamos aguardar. Olha aí, demorou um pouquinho, mas você tem seu dispositivo aí, já passando as configurações iniciais e prontinho pra você fazer aí a configuração inicial aí. Pode ser que ele tenha também algum bloqueio e, é claro, né, vamos ter que retirar. Mas os termos e condições, enfim, ele apresentava comumente erro de software, agora nós vamos fazer todos os testes aí. Se erros são relacionados a software, esse processo corrige tudo. E agora que você viu esse procedimento com o Xiaomi Mi 2, tem algo muito importante que eu não te falei ainda, porque existem outros métodos também pra você voltar aí o seu Xiaomi. Mas antes de te falar, eu quero dizer que esse é o meu objetivo, trazer conteúdo que te ajude em defeitos, em problemas relacionados à assistência de smartphone. Por isso, não se esqueça de se inscrever. E deixa o seu like, porque o seu like me diz que aquele conteúdo foi importante pra você, que você gostou e eu produzo mais conteúdos pra você. E sobre o método com o Xiaomi Mi 2, eu quero te mostrar que tem outro método aqui no canal que eu vou colocar pra você, usando outra ferramenta também, caso esse método não tenha dado certo, ou mesmo pra você também aprender um método diferente. É muito importante você saber métodos diferentes de atualização de aparelho. Por isso, clica aqui, eu te espero lá nesse outro vídeo e... Aquele abraço!